Parece que a Vivi estava na livre dela com muito ódio no coração, acho que o rapaz do Rio de Janeiro pegou o pesado quando mandou ela comer a carne putrificada da mãe dela, ele foi longe demais para atingir o pequeno coração da Vivi, que está envolto por uma camada grossa de gordura. Acorda, sua filha da puta! Eu vou aí, seu porra! Acorda, sua filha da puta! Eu vou aí! Acorda, sua filha da puta! Faz maquiagem na prega do seu cu de tanto que você dá, seu filho da puta! Você vem, curte uma coisa minha dando a entender que eu preciso de uma aula de maquiagem para tomar o bem do seu cu! Seu filho da puta do caralho! Não pode! Seu filho da puta do caralho! Seu profissional de bosta! Se pode, se pode, pra sempre se pode! Vocês são lixos, filhos de uma puta do caralho! Vocês são lixos, filhos de uma puta do caralho! Se botam e lavam meu cu cheio de merda! Vadia! Você é uma vadia! Tá lá! Mas minha palpite, muita gente reclamando! Não comprem! Não comprem! Eu não recomendo! E não entrem mais em contato comigo! Eu já botei isso no Twitter! Tô cagada! Tô cagada! Tão cagada! Não tô cagada! Não é que eu queira ter, que eu não morri por ter não! É que eu tenho sua faca ignorante! Você é ignorante do caralho! Essa história se mente! Você vai ter que se retratar! Porque eu vou te processar! Eu vou te processar! Aguarda! Porque agora o processo vai ser em cima de você! Gostou? Você faz tudo mal falta! Tudo caralho! Tá tudo fudido! Eu vou aí, seu porra! Você quer? Vamos abrir o tipo que você é um lixo! Você é afrota! Pegar a chuva de lixo! Vem que você jogaram tudo em você, seu porra! Vai tomar no meio do seu cu! Seu filho da puta! Vocês são lixos, filhos de uma puta do caralho! Vocês são lixos, filhos de uma puta do caralho!